Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal, se você é novo aí, se inscreve no canal, deixa seu like Esse vídeo aqui, um inscrito meu aqui, muito engajado no canal, é o Terrandon Que eu acho que quer dizer, ou aleatório, escrevo aqui ó, se eu não me engano Faz um vídeo culinário, eu tô fazendo aqui, como fazer um arroz soltinho, vocês vão aprender agora, tá bom? Você que por acaso tá sozinha aí em casa, tá de quarentena, você vai aprender a sobreviver comendo um arroz soltinho Tá muito fácil de fazer galera, ó, você vai precisar de uma panela, de sal, de óleo, de um dente de alho só, tá galera? E de arroz, né seu animal? Como é que você vai fazer arroz sem fazer arroz? Então vamos lá, primeiro você vai pegar o alho aqui ó, e tirar a casquinha Vou cortar o vídeo, porque não dá pra fazer o negócio com uma mão só, né galera? Aí galera, ó como é que tá bonitinho Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a panela, vai jogar o alho dentro aqui e vai socar, entendeu? Vai fazer isso aqui ó, ó Só com o alho Só com o alho, pronto Depois você pega a colher e bota aqui, não vou fazer isso, porque não tem como né caralho Tô com a mão só Depois que você fez isso, você vai jogar aqui ó, agora vai largar o óleo na panela Aqui ó, entendeu? Larga o óleo aí ó, assim tá bom Aí deixa esquentar, deixa esquentar um pouco Aí você vai ligar o fogo né pô, senão não vai dar pra esquentar o negócio Aí ó, vai dar uma mexidinha assim, entendeu? Você vai ter que deixar douradinho, você entendeu? Deixa dourar, deixa ficar douradinho Olha só aí, tá vendo? Nisso você já pode pegar o arroz Ó, o arroz vai tá aqui Você vai abrir o arroz, ó E ó, o seguinte, agora que é a parada Se você é uma pessoa só que tá sozinho Eu pelo menos prefiro assim Você vai, você faz um copo, pô Um copo tá bom Você vai ó, agora tá de noite Você vai comer na janta E vai comer amanhã no almoço Porque eu também como bem Aí, já tá douradinho, tá vendo? Você vai fazer o que? Você vai jogar o arroz, ó Ó, ó Jogou o arroz Agora dá uma mexidinha Dá uma mexida, ó Aí deixa eu dar uma esquentadinha Presta atenção Botou um copo Você vai ter que levar dois copos d'água E vocês não são burros Vocês sabem fazer a conta Se for dois copos de arroz Vai ser quatro copos d'água, entendeu? Se for um casal É melhor fazer logo dois copos de arroz Pra ficar massa, entendeu? Agora se você tá sozinho aí Você vai fazer isso Aqui, já tá bom Não precisa deixar aqui Você vem Mete dois copos d'água, ó Você vai pegar o copo Aí você vai encher d'água, ó Um Ó o barulhinho Vai fazer um barulhinho, ó Tá vendo? Dois Eu tô desperdiçando a água aqui Não façam isso, hein? Ó, dois Ó, pronto Aí você vai pegar um punhado de sal Agora, entendeu? Pega aqui Abre o sal Pega um punhado Mais ou menos assim, ó E larga aqui, ó Pá, entendeu? Vai dar aquela mexida aqui, ó E acabou, meu irmão Agora, magicamente Seu arroz vai ficar pronto Você vai ver só Outra coisa, ó Que vocês não podem fazer É tampar Ou deixar destampar Você deixa Mais ou menos assim, ó Entendeu? Mais ou menos assim Fica aí, porra Fica aí, entendeu? Galera, muito importante Você saber fazer o arroz Então hoje é dia de fazer arroz Então fazer um negócio aqui Mas é pra Vídeo pra outro dia, tá? Você vai deixar aqui, ó Vai deixar o negócio Ficar no ponto, tá? Depois A gente vai Ver como é que ficou Mas olha só a mágica Tá ruim, tá vendo? Caraca, galera Deu ser, deu ser Apagar o fogo aqui Aí Pra vocês verem Vamos ver se tá gostosinho agora Vamos ver Ó Soltinho Aí, ó Tá quente Aí, ficou soltinho, galera Aí Aí, que beleza, ó Aí Caraca, muito bom, galera Agora eu vou Vou, vou, vou fazer Vou deixar aqui bonitinho Pra eu servir o prato bonitinho, beleza? Olha aí Aí, galera Acabou, ó Pra comprar Botei um bifinho aqui Botei umas batatas aqui Que eu escaldei Depois eu fritei Não ficou da hora Com uma farofinha ainda de bife aí, ó Não ficou da hora O arrozinho aqui soltinho Olha só, ó Ó Muito bom, aí Já não morre de fome, hein Ainda tem um suquinho de laranja aqui, ó Só fruta, só Acabei de fazer Então é isso, ó Mil likes Eu ensino a fazer o feijãozão, valeu? Não deixa de se inscrever Dá like aí Compartilhar Valeu, molecada Vamos lá, bölôs carina Vamos lá, bölось aqui Vamos lá Vamos lá, böldade aqui Tchau, tchau.